Em uma vitória da agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios. Foram 286 votos a favor e 173 contra e duas abstenções. Após esse processo, a proposta segue para o Senado Federal e, se aprovada, vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem traz mais detalhes, eu vou chamar para convidar aqui para a nossa conversa, é a colunista Carla Araújo. Oi, Carla. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Quero te perguntar qual o impacto político e econômico que tem essa decisão, ainda que, lembro, cabe ainda passar pelo Senado. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Igor. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um placar para aprovar uma PEC, por exemplo, como o governo quer e vai ter que colocar em breve a PEC dos precatórios para poder dar aí o que algumas pessoas estão chamando no calote dos precatórios, para poder tirar e ter recursos para fazer um Bolsa Família ampliado, como quer o presidente para chegar na disputa eleitoral de 2022 com o programa. Enfim, hoje, esse momento dessa aprovação dos precatórios na Câmara é importante para o governo conseguir deixar de fora essa agenda econômica, dessas rusgas que estão cada vez maiores entre Planalto e Judiciário. Mas... Travou? Não, estou te ouvindo aqui. Ah, está me ouvindo? Enfim, mas ainda há um longo caminho pela frente, né? Porque a matéria vai ao Senado, se tiver alguma modificação no Senado, volta para a Câmara e depois para a sanção. O governo trabalha com a expectativa de conseguir fazer o leilão dos correios no primeiro semestre de 2022. E esse recurso aí da privatização dos correios poderia vir para um fundo que o governo quer criar na PEC dos precatórios para poder abastecer aí, de alguma forma, os programas sociais. Então, está tudo muito ligado, é um pequeno passo, mas que hoje aí o próprio ministro das comunicações, Fábio Faria, já foi às redes sociais comemorar que o governo está conseguindo, e muito por conta dessa aliança com o Centrão, né? Nesse momento, nesse primeiro momento, blindar o andamento da pauta no Congresso. A gente não sabe até quando, né? Porque o acerramento continua aí muito forte e o Congresso acaba se envolvendo nessa questão. São três poderes, né? Aqui em Brasília temos a Praça dos Três Poderes. Por enquanto, nesse poder do Congresso, a pauta avançou, mas o entorno, que de um lado fica o Supremo e de outro o Planalto, como o clima está muito acirrado, a gente não sabe se em algum momento vai chegar e vai ter consequências nos planos do governo ali no Congresso Nacional, né, Igor?